A gente tem uma novidade para vocês, temos chamadas dos alunos na videoaula, então vocês tem que observar a descrição do vídeo para responder a chamada e não levar falta, certo? Olá pessoal dos primeiros anos, eu sou a professora Isabela de Biologia, estou aqui para mais uma videoaula. Videoaula essa após o retorno do recesso escolar, espero que vocês tenham renovado as forças de vocês, as energias, para a gente continuar a nossa caminhada, certo? Lembrem que temos a videoaula, na descrição da videoaula, a chamada, vocês têm que responder para não levar falta, quem não é inscrito no canal se inscreva e ative as notificações, tá bom? Então a gente vai continuar a química da vida, vamos agora para a aula 5. Dando continuidade ao capítulo 8, na aula 5, a gente vai falar sobre os lipídios. Os lipídios, eles abrangem uma classe de compostos com estrutura muito variada que exercem diferentes funções biológicas. Quem são os lipídios, professora? São substâncias fisicamente caracterizadas pela insolubilidade em água e solubilidade em solventes orgânicos. Solventes orgânicos com quais são esses? Então são o éter, o álcool e o cloroformio. Entre os principais grupos que a gente vai ver aí mais para frente, quem são os principais grupos dos lipídios? São os carotenoides, os triglicerídeos, os fosfolipídios, os cerídeos e os esteroides. Os carotenoides, eles são lipídios que nas plantas e em certas algas, eles atuam como pigmento. Existem dois grupos. Primeiro, os carotenos, que tem a pigmentação, que dão os pigmentos alaranjados. Exemplo, a coloração da cenoura, ela se deve a esse pigmento alaranjado, que é o caroteno, tipo de lipídio. As xantófilas, presente pigmentos que podem variar de amarelo a marrom avermelhado, certo? Os carotenos, eles devem fazer parte da alimentação humana, porque são precursores da vitamina A, que são importantes para a visão, para a renovação das células da pele, da cor, a pele humana, que além de, a pele humana, além de depender do pigmento da melanina e da disposição dos vasos sanguíneos, também depende do caroteno, que fica acumulado no decidadiposo. Os triglicerídeos. Os triglicerídeos, eles são representados por quem? Por gordura e óleos, formados pela união de três moléculas de ácido dos graxos, com o glicerol, que é um álcool. Nessa união, há uma saída de água. Lembra que a gente falou em aulas passadas sobre síntese de desidratação? Pronto. Então, nessa união, há a síntese por desidratação. E a decomposição dos triglicerídeos é feita por hidrólise, caso que há a entrada de água e a separação dos ácidos graxos de glicerol, certo? Então, para identificar bem como é que isso acontece, no livro de vocês, na página 178, 178, tem um esqueminha lá que mostra basicamente isso. Se vocês quiserem, podem dar uma olhada para tentar entender melhor. Então, eles são representados, triglicerídeos, são representados por óleos e quem são esses óleos? A gente pode encontrar nas plantas, no algodão, no ameduin, no milho, no arroz, na soja e nos animais a gente pode encontrar no bacalhau. Lembra do óleo fico do bacalhau? Pronto. E também os glicerídeos são representados por gorduras. Onde a gente pode encontrar essas gorduras? Nos animais. Aonde, especificamente nas células, há diposas, certo? Nos mamíferos. Essas células, elas participam da formação de um tecido adiposo bem desenvolvido, localizado sobre a pele e ela atua como reserva de energia. Com a proteção também contra a perda de calor, porque ela é isolante térmico, certo? Os ácidos graxos, eles também, eles são classificados em saturados e insaturados. Os saturados, as moléculas de ácidos graxos, elas formam a maior parte da gordura animal. E os insaturados, as moléculas dos ácidos graxos insaturados, elas ocorrem nos óleos presentes nas plantas, né? No girassol, no milho e canola e alguns peixes. A gente pode encontrar alguns peixes como salmão e o bacalhau, certo? No caso do ser humano, se tiver uma dieta rica em ácido graxo saturado, o primeiro graxo que eu falei, o ácido graxo que eu falei, pode contribuir para a ocorrência de doenças. Então, se tu fizer comer muitas, a alimentação de você for rica em ácidos graxos saturados, vai ter uma doença cardiovascular, especificamente com uma aterosclerose, que ocorre a perda da elasticidade da parede dos vasos sanguíneos, certo? Alguns ácidos graxos são considerados essenciais, pois não são sintetizados pelo organismo e devem ser obtidos por uma dieta específica, diretamente na dieta. Quem são eles? Exemplo, o linoleico, que pertence à família do ômega 6 e o linolênico, que pertence à família do ômega 3. Essa substância a gente pode encontrar onde, professora? A gente pode encontrar em óleos de milho, de girassol, de gergelim, de linhaça, de canola, de sola, de soja e oliva. E o ômega 3 a gente pode encontrar em peixes marinhos, especificamente que vivem em águas frias, certo? Bom, os fosfolipídios, eles são formados por duas moléculas de ácidos graxos e uma molécula contendo fosfato, ligados à molécula de glicerol, certo? A membrana plasmática, gente, e todas as membranas celulares são formadas basicamente por duas camadas de fosfolipídios, com proteínas imersas a essas camadas. Então, são por isso que elas são chamadas de membranas lipoproteicas, certo? Essas moléculas, elas têm um comportamento particular em relação à água. Uma parte dela, ela fica, ela tem afinidade com a água e a outra parte não. Então, essa parte que tem afinidade com a água, ela é chamada de hidrofílica. E a parte que não tem afinidade com a água, ela é chamada de hidrofóbica. Então, a gente vai ver agora, mais pra frente, basicamente, a explicação como vão ficar essas... Bom, aí, ó, fosfolipídio, essa parte aqui que a gente tá vendo a esquerda de vocês, né? A cabeça, a cabeça hidrofílica, que tem afinidade com a água, e a parte abaixo, que é a cauda hidrofóbica de ácido graxo, que não tem afinidade com a água. Aí, pode ver quando ocorre a união, olha como fica, né? Aí, aqui, ao lado direito, vocês estão vendo um esquema de camada, uma bicamada lipídica, formada em virtude do arranjo dos fosfolipídios em contato com a água. A parte de cima e a parte de baixo com água e os fosfolipídios. As cabeças hidrofílicas, que tem contato com a água, e a parte hidrofóbica, é não tem contato com a água, toda unidinha. Bom, gente, aí vocês viram, devido essa propriedade, né? Quando essas moléculas estão totalmente em voltas na água, elas se dispõem naturalmente em duas camadas, né? Uma ficou em contato com a água e a outra não fica, certo? Esse processo é totalmente espontâneo. Além disso, essas bicamadas, quando em água, elas tendem a se unir, quando a gente tá vendo aí na foto, nessa imagem, elas tendem a se unir às extremidades, formando compartimentos em vesículas fechadas. Só assim as partes hidrofóbicas podem ter o máximo de afastamento em relação às moléculas de água. Então, essas estruturas em vesículas fechadas é energeticamente mais estável. Por isso, por qualquer motivo, essas membranas são rompidas e elas tendem a se unir novamente. Isso explica porque as membranas celulares, elas se recuperam muito rápido, tem um poder muito grande de recuperação. Essa bicamada de fosfolipídio apresenta outra característica favorável para as membranas celulares. Ela é fluida, permite uma movimentação de moléculas no plano da membrana, certo? Os cerídeos. Os cerídeos são representados pelas ceras, né? As ceras impermeabilizam as superfícies das folhas, dos frutos e pétalas, reduzindo dessa forma a evaporação, aí como os cerídeos são importantes. Eles servem desse jeito, portanto, com um mecanismo que evita a perda de água em plantas. As abelhas aí, são exemplos de animais que produzem ceras. Essas ceras, as abelhas fazem o que com elas? Elas produzem, constroem as suas colmeias. Os esteroides. Os esteroides são um grupo de lipídios muito complexos, mas o mais abundante deles é o colesterol. O colesterol, ele é produzido naturalmente no fígado humano. O colesterol, gente, ele participa da composição química das membranas celulares dos animais e é o precursor do hormônio sexual masculino, testosterona, né? Do hormônio sexual feminino, estrógeno, dos sais biliares, né? E da vitamina D, certo? Então, além do colesterol que o nosso corpo produz, a gente ingerimos essa substância em alimentos também. Nós ingerimos essa substância em alimentos também de origem animal. No sangue humano, gente, o colesterol, ele pode ser associado a lipoproteínas. Essas lipoproteínas são ligadas ao lipídio, que podem ser de baixa densidade e de alta densidade. As proteínas de baixa densidade, elas são identificadas pela sigla LDL, que do inglês, bem, gente, meu inglês não é bom, mas eu vou dizer assim mesmo, long-density lipoprotein. E as de alta densidade são identificadas pela proteína HDL, também que vem do inglês, que é high-density lipoprotein, certo? A LDL, ela transporta o colesterol proveniente do fígado para as células dos diferentes tecidos, onde o colesterol é empregado, principalmente no reparo das membranas celulares. Quando em excesso, no entanto, essa LDL, ela se acumula onde? Nas paredes das artérias e sofre oxidação. Com isso, vai provocar o quê? Inflamação e pode levar à formação de placas e depósitos gordurosos recobertos por cálcio, em uma tentativa de isolar do corpo, isolar a área afetada. Então, fazendo isso acontecendo, gente, causa o quê? Um endurecimento da artéria. A artéria vai ficar dura. Aí que a gente vai lembrar daquela parte que eu falei da lá, da doença. Arterosclerose, certo? Vai causar essa doença. A placa formada, essas placas que vão ser formadas, vão ser chamadas de ateroma. A ateroclerose, ela tem, gente, várias outras causas, sendo o excesso do LDL apenas uma dela, certo? Esses ateromas, eles podem causar o entupimento das artérias. Olha aí a imagem de uma artéria com a ateroclerose e uma artéria normal, que é a artéria entupida, né? Causando um entupimento de artérias que vai reduzir ou vai impedir o fluxo do sangue, causando, assim, isquemia nos tecidos irrigados pela artéria e as consequências, elas podem ser muito graves, minha gente. Por isso, por exemplo, que se o ateroma bloquear a passagem do sangue para as artérias do coração, a pessoa pode ter um infarto do miocárdio, popularmente chamado de ataque cardíaco. Então, por isso que o LDL é chamado de mau colesterol, porque pode causar esse tipo de doença, entenderam? E o HDL? O HDL, já que o outro é chamado de mau, o HDL é chamado de bom colesterol. Ele une-se ao colesterol em excesso que tem no sangue, vai transportando para o fígado, onde é degradado e excretado sob forma de sais biliares, certo? Olhe, gente, notem que a denominação mau e bom colesterol refere-se ao papel do desempenho dessas lipoproteínas, já que a molécula de colesterol é a mesma nos dois casos. Então, vai ser essa relação que vai ter com essas duas lipoproteínas. Os ácidos graxos insaturados, eles vão colaborar reduzindo o mau colesterol e prevenindo doenças circulatórias. Os saturados produzem efeito contrário. E lembrando o quê, gente? Lembrem sempre disso. As plantas e os fungos não têm colesterol. Elas mais apresentam outros esteroides parecidos, tá certo? Bom, gente, para a atividade aí de vocês, três questões básicas. Basicamente, o que eu falei. Então, a primeira questão, defina lipídios. A segunda questão, explique como é feita a decomposição dos triglicerídeos. E a terceira questão é como se comportam as moléculas de fosfolipídios em relação à água. Lembrem de responder as questões e fazer aquela comunicação nos grupos do Zap, em procurar no privado, certo? E obrigada. Espero que vocês continuem se cuidando e fazendo as atividades direitinho. Um forte abraço para vocês. Um beijo. Até a próxima. Até a próxima.